Música Fala galera, beleza? O meu nome é Leonardo E hoje eu trouxe aqui pra vocês Mais uma gameplay No vídeo de hoje teremos uma gameplay de Big Brother Sim Então eu resolvi mudar o canal pra Level Space, e Space pra quem não sabe O significado é espaço Então seria como espaço do Léo Então eu achei melhor, já que eu faço tudo isso Game, vlog, tag E os vídeos vão começar a ser Um pouco mais elaborados, um pouco mais editados Então se você tá animado, como eu disse Joinha e fique com a nossa gameplay De hoje de Big Brother Sim Então galera O eliminado Porque já faz tempo que a gente não tem Big Brother A gente teve o eliminado O eliminado foi o Danilo Olha, tava o quadrão do lado todo, agora tem os dois aqui Preto e branco O Danilo ele teve, acho que se eu não me engano 49 votos E a Sueli teve 32 Foi bem acirrado, mas agora a Sueli Está solta na pista E a festa de hoje, gente Eu vou mostrar pra vocês agora É nesse clima, Elsa É nesse clima, Frozen É nesse clima, Let it go Let it go É nesse clima bem, Frozen Ana, Elsa Então, deixa eu sentar aqui de volta A festa de hoje O tema é gelo Então, olha só Vou mostrar pra vocês as roupas Ó, tem isso aqui Olhem que linda que tá a festa de hoje Sério, a festa de hoje tá maravilhosa Ó, o Frederico tá aqui sentado O DJ já chegou Olha esse banheiro que coisa linda Então, a festa de hoje tá assim Ó, as meninas tão assim De azul e verde Os meninos E bora começar a festa de hoje O Frederico Não vai ser bobo nem nada O Frederico vai lá consolar a Sueli Por incomodar travesseiramente O Frederico vai lá É... Incomodar a Sueli Sabe por quê? Porque o Danilo saiu Agora o Frederico vai lá, ó Começar a falar com a Sueli Que que é isso, jovem? Que isso? Fazendo abdominal no meio da... Da festa? Mas enfim, ó O Frederico vai começar a puxar papo com a Sueli Pergunta sobre o dia Frederico que estava apagado no Big Brother agora Vai, né? Se soltar Vamos lá Hum... Deixa eu arrumar aqui a câmera E como eu disse Os exemplos agora vão ser um pouco mais editados Então eu espero que vocês gostem Ó, os dois já sentaram aqui Já sentaram Conta história dramática Hum... Alegra o dia Discutir técnicas de dança É uma coisa muito importante Discutir as técnicas de dança Por quê não? E olha que bonita aqui as comidinhas Vamos ver O que que tá acontecendo na festa? Spencer e Ana não se largam Como vocês sabem Vamos lá, Ana Mais escolhas Romântica Beija Spencer Ó E a festinha tá rolando Ó, ele... O Victor até aplaudiu Vamos lá Hum... Torna-se melhor amiga Mais escolhas Romântica A carícia e a bochecha E o Victor Vai aqui falar com a queridíssima Vai esquecer o nome da queridíssima É... A Diva O Victor vai aqui falar com a Diva Que já está bebendo Né? Já está bebendo Vamos lá Vamos lá Vem aqui E... Beija a Diva Vem aqui, Victor Ó, agora tá todo mundo na pista Soltinho essa pista Vamos lá Hum... Vamos... Aqui Beijar mão Ó A Diva e o Victor estão pertinho Eu pensei que o Victor ia beijar Ah, eles vão se beijar Eu acho Por que que é? Ah, tá Hum... Ok Eles vão se beijar Ó E ó a música Gostei desse TG Esse TG é bom Vamos lá, Ana Vem... Dançar em grupo Um balanço pro Kyug Vamos dançar em grupo Como assim a música parou? Painel de controle Pop Vamos botar música pop, então Hum... Espeitos especiais Alto Que rápido que esse TG acabou, né? Ó, eles estão dançando Ó Uhul Estão dançando iguais Ó Balanço, balanço Como é que faz essa docinha? Ainda vou aprender a fazer a docinha do The Sims Ó, estão dançando Enquanto isso a Diva vai contratar outro TG, né? Hum... Por que não dá? Um TG já foi contratado Então por que você não toca? Ah Era só uma pausa Ele voltou a tocar Acho bom mesmo Vamos lá Ah, Fred Fale Falei falar com a Sueli Ah... Conver... Não, convencer a sair dos meninos? Não Vem aqui conversar com ela Ah... Pergunta sobre o dia Vamos perguntar como é que tá a festa Ah... Discutir feridas as cores Ele vai só na conversa, por enquanto Daqui a pouco ele... Pá Ó, ela tá mal Tá irritada sem o Danilo, a Sueli Compartilha fotos A Spencer veio pegar uma porção A Ana vai pegar uma porção também Ok, eles tão pegando uma porção Ó... A Ana se sentou aqui A Ana se sentou Vamos lá, Fred Ó... Contar história envolvente O que mais que eles vão fazer? Mais escolhas, amigável Eu queria que ele se apressasse Hum... Ele vai expressar a admiração por ela E o Vitor tá meio sumidinho Dessa festa Vocês perceberam? Vitor, vem aqui Vem... Pegar um ponche Pegar ponche de frutas E aí... O Fred vai aqui Sentar-se e bater papo aqui Eles vão aqui pro cantinho E vamos ver o que vai rolar Mudar cor Fria Mudar cor Fria Vamos ver como é que vai rolar isso aqui, né Ó, o Fred tá aqui conversando com o Sueli Eu quero que eles vão sentar Ó, foram sentar Foram sentar Olhem isso Ele vai começar agora a ser romântico com ela Mas ele tá paquerador E ela... Não, ela tá paqueradora Ele vai perguntar pra ela se ela é solteira Vamos ver Vamos ver o que ela vai dizer Hum... Mais escolhas românticas Ela é solteira, ela disse pra ele Ou seja Ela tá cagando pro Danilo Vamos ver aqui Ó Ela tá gostando Mais escolhas românticas Fazer pergunta audaciosa Vamos ver Será que ela vai... Ó Romântica Abraçar romanticamente Olha os dois aqui nesse canto Os dois... A Sueli não pode nem esperar a Danilo ir embora Ela já tá aqui na paquera com o Fred Essa Sueli Mais escolhas românticas Trocar número de telefone Mais escolhas românticas Mais escolhas Paquerar Daí eu vou mandar os dois indo pra pista Bater papo aqui Vamos lá A DJ foi embora Ok A gente pode chamar outro sem problemas Contrata funcionário DJ das manchetes Depois você come Tá, eles tão indo Ó Eles tão indo E o Fred Ele não vai perder tempo não Ó Primeiro beijo Gente A Sueli não explorou nem um dia Do Danilo sair Os dois já vão dar o primeiro beijo O que o Danilo deve estar pensando Ao ver essa festa Tá Finalmente Olhem isso Tá bom Tudo bem Ó O rádio tá indo tocando Vamos lá Ó Ele tá muito confiante O Frederico sempre quis isso O Frederico sempre quis uma guria aqui Porque ele era o único sozinho E agora ele teve Só que ele teve É do Danilo Imagina o que o Danilo vai fazer com ele Quando acabar o Big Brother Mas olha O Vitor tá até O Vitor só aplaude hoje O Vitor tá batendo palmas A Diva tá aqui conversando com as meninas Conversa Pergunta sobre o dia da Ana Alegre dia E cadê o DJ que não chega Cadê esse DJ Será que ele tá vindo Gente é sério Cadê o DJ Ele não chegou Tudo bem A gente contrata de novo Então Fazer o que Ah já O DJ nesse lote Mas cadê ele Meu querido Só diz que é o DJ nesse lote Mostrar o DJ Que é bom nada né Tá Vamos lá Acelerado então Pra ver se ele aparece Panel Configuração de hat Próxima música Não Próxima música Todas as meninas estão dançando em grupo Todas elas E alguém fez xixi na calça Eu acho Eu acho que fez Ó Uhul Elas estão dançando em grupo Olhem isso Eu não sei como é que a Sueli ainda consegue dançar em grupo com a Diva Sinceramente Mas elas estão dançando Ó Já é quase 5 horas da manhã e elas estão aqui Então Resumo dessa festa Federica e Sueli E ainda Sueli Não para de brigar com a Diva Então acho que esse foi o resumo da festa de hoje né Ó Já tá amanhecendo Então Como já tá amanhecendo Eu vou encerrar esse episódio por aqui Deu pra gente brincar bastante nessa festa Como vocês puderam ver Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de dar aquele joinha Que me ajuda Que me ajuda muito Se inscrever no canal Pra me ajudar a chegar a 4 mil inscritos Que daí eu posso dar o tour pelo meu quarto Compartilhar o vídeo com todo mundo Me seguir nas redes sociais Como está aqui do lado E eu acho que Quando esse vídeo sair Eu já vou ter criado uma fanpage Então também curta lá minha fanpage no facebook Um beijão e tchau